Tente a alma Quando eu era rapaz religioso, acreditava que nós tínhamos uma alma que estava destinada a portar-se bem na terra para poderem votar-se com Deus quando morrêssemos. Hoje, que eu perdi a ideia de religião, acredito que é uma alma coletiva. Por exemplo, eu estou convencido que é uma alma do povo cabocardiano, que cada um de nós transporta um bocadinho. Eu tento, quando escrevo, tento transportar a minha alma, que estou convencido também, e aliás, estou convencido, e as pessoas dizem, infelizmente, que é a alma do meu povo. Isto é, quando eu conto as nossas histórias, quando eu falo do homem cabocardiano, nas suas saburas, nos seus humores, nos seus tédios também, nas suas desgraças, eu estou a transmitir a alma coletiva que nós todos temos um pouco aqui nas ilhas. Legenda Adriana Zanotto